Com a conversa interna entre Naruto e Akurama, podemos imaginar que essa nova transformação deve ser muito poderosa Afinal de contas, a cara de surpresa que o Sasuke fez e o próprio Ishiki ao olhar o Naruto só significa uma coisa O Naruto vai imitar E nós vamos falar sobre isso, como pode estar funcionando a nova transformação do Naruto Fala galera, aqui é o Cristo falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Naruto e a sua nova transformação Com mais de uma semana do lançamento do último capítulo de Boruto, ficamos com uma pulga atrás da orelha Que poderes essa nova transformação dará ao Naruto? Afinal de contas, a própria Akurama afirma que no final de tudo, o Naruto deverá morrer E será que isso tem a ver com os oito portões internos? Isso mesmo, o mesmo Jutsu proibido que quase levou o Gaia à morte em sua batalha contra o Madara Então nós vamos falar sobre tudo isso em um vídeo muito explicativo e detalhado Então é muito importante que você deixe o seu like pra dar aquela fortalecida Não esqueça o seu gostei e também se inscreva no canal caso você seja novo Então dado todo o recado, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo E bem pessoal, antes de começarmos a explicar a possibilidade do Naruto estar usando oito portões internos Mesmo que seja de uma forma inconsciente Primeiro temos que entender como funciona o chakra e os oito portões, beleza? Então vamos lá, no início de tudo os humanos não tinham chakra Até que o Hamuro e o Haguromo Otsukisuki nasceram com o chakra E isso acabou sendo o resultado da sua mãe Kaguya ao comer o fruto do chakra que foi plantado na terra A famosa árvore divina Então o Haguromo começou a espalhar o chakra para outras pessoas Por meio de uma prática chamada ninju Com a intenção de criar a paz, assim as pessoas poderiam se conectar com a energia espiritual Para que ela se entendesse sem mesmo precisar falar Mas infelizmente galera, as pessoas não usaram o chakra da maneira que o Haguromo esperava E ao invés disso, usaram para conectar suas energias físicas e espirituais internas Com isso eles dobravam o seu chakra interno para amplificar e assim se tornar uma arma Criando agora o que nós conhecemos como ninjutsu Claro que tinha algumas pessoas que eram melhor que as outras Algumas pessoas seguiram o sangue de Haguromo Como no caso do clã Uchiha e o Senju Uzumaki E do lado do Hamura foi a linhagem dos Ryugas Porém existe aquelas pessoas que não vieram dessa linhagem E acabaram desenvolvendo as suas próprias habilidades especiais Como no controle de animais Como no clã Uzumuka E também tivemos o clã que usava massa muscular Que é o clã Akimish E por aí vai Mas teve um clã que era tão defasado em habilidades e em controle de chakra Que a sua liagem mal teve ninjas com nomes famosos Ou sequer esse clã acabou se tornando respeitado E é claro que nós estamos falando da família Maito Eles são uma espécie de ninja que eram limitados Por não conseguirem usar o ninjutsu Ou usá-lo de uma forma quase sem força alguma Então o clã Maito acabou se especializando na técnica proibida Uma técnica que fazia com que eles dobrassem todos seus limitadores E assim eles conseguem moldar o chakra como uma arma também E é claro que nesse momento nós estamos falando da família do Gai E dos oito portões internos E bem, é muito importante ressaltar aqui que esses limitadores já existiam E todos os humanos tem Porém quando o corpo chega nesse limite Automaticamente vem um comando para descansar Assim como funciona com a gente mesmo Mas é aí que o clã Maito acabou descobrindo um jeito de forçar esses tenketsu Para liberar mais chakra pelo corpo E mantê-lo ativo Mesmo que o corpo já não aguente mais E isso acontece em vários estágios Desde o primeiro portão O portão da abertura que fica localizado na cabeça E ele remove as restrições do cérebro sobre os músculos Para que 100% da força do usuário possa ser usada Enquanto que normalmente uma pessoa só pode usar 20% da força de seus músculos Para preveni-los de desintegrar E bem, quando chega no último portão O portão da morte Ao liberar esse portão Usa-se toda a energia do corpo Enquanto faz o coração bobear em potência máxima Passando muito poder para cada portão O usuário recebe cerca de 100 vezes da sua potência normal Que vai muito além dos 5 Kags juntos Mas infelizmente isso acaba matando o usuário Ao abrir os 8 portões Você consegue maior poder Além do Hokage O único inconveniente é que Você morre E isso a gente viu em uma das lutas mais incríveis de Naruto Shippuden A luta entre Gai vs Madara Onde o mesmo afirma que quase foi morto Pelo ninja das sobrancelhas grandes Então se liga aí Claro que a chama da vida de Gai Foi restabelecida pelo Naruto Enquanto estava usando seu modo Rikudou E por isso O Gai acabou não morrendo Porém é aqui que entra o Naruto Pois pode ser isso que irá matá-lo E eu explico isso para você agora Se for confirmado que a nova transformação do Naruto Vai usar todo o poder da Kurama De uma só vez Algo que nunca aconteceu antes Pode sim acontecer que todo chakra Que fornece o Tenketsu do Naruto Abra os 8 portões internos E por que eu acredito nisso? É bem simples A quantidade de chakra que o Naruto Junto com a Kurama irá liberar É tão grande Que o corpo humano não pode suportar Pois é só lembrar da explicação Sobre os 8 portões internos O ninja treina para abrir esses portões Ou seja O Naruto se ele abrisse os portões sozinho Ele já teria muito chakra Mas se uma força interna Mais forte que o chakra do Naruto aparecer Vai forçar o seu Tenketsu E nesse caso por consequência Forçará a abrir os 8 portões Em outras palavras O que limita o chakra do Naruto É ele mesmo Mas agora como ele não terá um limite Já que possivelmente irão se fundir Todo esse chakra será liberado de uma vez só E é por isso que a Kurama diz Que ele vai morrer Mas mantenha calma Porque não termina por aí Já que o Naruto não estará usando mais O modo Rikudou Que ficou bem claro Já que a sua pupila só mostra a pupila da Kurama O Naruto não poderia se salvar Assim como ele fez com o Gai E por isso ele vai morrer no fim de tudo Mas vem cá Me diz aí Isso não faz total sentido? Então se liga aí Claro que pode ser uma outra coisa Mas pra mim faz total sentido Que isso possa estar acontecendo com o nosso Hokage Mas me diz aí O que você acha dessa possibilidade? Você concorda ou discorda? O Naruto vai estar usando os oito portões E por isso que ele vai morrer? Então comente aí E é claro Se você gostou desse vídeo É muito importante que você deixe o seu like Pra dar aquela fortalecida Não saia sem deixar o seu gostei E também se você for novo Se inscreva no canal Assim você não vai perder nenhum vídeo novo Como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!